Galera, hoje eu separei uma surpresa para a filha da Alequina, Laurinha, da fã de Virta-se, que é os adotados. São os Cruflues, que são o quê? O Tom Pastel. Então a gente pode tirar o gatinho, o unicórnio ou o cachorrinho. Eu queria muito tirar o gatinho, gente. Olha só que fofo que ele tá aqui. O que acontece? A gente tem que lavar ele. A gente vai revelar pra saber qual surpresa é e depois nós vamos cuidar dele. Eu trouxe as coisas aqui pra separar, a Laura não sabe. Porque o seguinte, o Coringa Alequina me contaram que a Laura queria muito adotar um bichinho. Só que eles não conhecem o Coringa Alequina, né, galera? Eles não vão conseguir cuidar de um bichinho assim. Então esse daqui é perfeito pra Laurinha. Olha só, aqui atrás mostra mais coisas. Esse aqui é o unicórnio. E aqui tá falando, querido amigo, esses Cruflues adotados sem o amor e abandonados precisam de sua ajuda. Você pode resgatar e animar esta triste bola de pelos embaraçados? Dê um banho morno, limpe o pelo para revelar a sua verdadeira cor. Segue e peguei pra descobrir qual Scruff Aluf você resgatou. Com amor e carinho eles serão seus FFF. Furry Friends Forever. Contei uma pelúcia misteriosa, um pente, um certificado de adoção e uma coleira. A gente não sabe, gente. Eu quero ver qual que a Laurinha vai querer. Ela daqui a pouco já tá chegando, então eu vou esperar ela chegar aqui. Laura. Pulou a janela, Laura? Ai, olha o que eu trouxe pra você. Surpresa. Gostou? Vamos abrir pra ver o que vem aqui dentro. Ó, vou colocar aqui. Você sabe o que é isso aqui? Não. É um adotado. Você não queria adotar um bichinho? Queria. Então, qual será que vai vir? O gatinho? Eu quero esse. O cachorro ou o unicórnio? Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Vamos lá, vamos lá. Vai, abre. Segura só. Puxa, Laura. Ele veio uma bolinha de pelo, Laura. Ele é muito fofo. Olha só, galera. Veio o certificado de adoção. Que é o que a gente vai escrever. Certifico que Laurinha adotou e é responsável por ser o cor. Que nome você vai dar pra ele ou ela? É o menino ou é a menina, Laura? É o menino. Menino? Depois a gente escolheu o nome dele, então. Depois a Laurinha vai ver isso aqui. Veio o pente. Vamos ver. Laura, é um pente em formato de coração. E a coleira. E a coleira. A coleira é verde água. Agora, vamos fazer o seguinte. Pra gente lavar, nós vamos precisar de shampoo, um balde com água morna e pente. Vamos lá buscar? Vamos com água. Shampoo e uma toalha, né? Laura, vamos pôr na água? Passa as outras. Coloca o seu bebê na água. Agora, eu vou pôr um pouco de shampoo. Calma aí. Vai. Vamos só. Deixa pra chacoalhar. Deixa pra baixo. Deixa pra baixo. Olha aí, né? Calma. Põe a mão dentro da água e mexe. Vai, vou te ajudar. Qual será que vai vir, Laura? Será que vai ser o unicórnio, o cachorro ou o gatinho? Vamos ver? Seis, dois, um e... É o gato, Laura! Fofo! Vai, dá a continuada no banho dele aí. Que nome que você vai escolher pra ele, Laura. Eduardo? Galera, enquanto a Laurinha vai lavando ali, ele, olha só. A gente tá lavando a primeira parte agora. Hora do banho. Lave com água, molha e sabão neutro com sabão para crianças. Enxague abundantemente em água limpa. Para uma secagem super rápida, coloque na máquina de lavar em ciclo de centrifugação. Revele, a gente conseguiu revelar ele. É um gato, cachorro ou pônei, Laura? Gatinho. E depois a gente vai secar bem ele e depois nós vamos cuidar. O que você tá fazendo aí, Laurinha? Peguei na neve. Vai ser Eduardo o nome dele, então? Que fofo, Laura! Laura, vamos secar? Patinho, patinho! É secador de pata? Sim. Olha o próprio. A gente secou ele, Laura. Chegou a hora agora de você pentear ele. Vai, depois a gente vai pôr a coleirinha aqui e vê. Já escolheu o nome? É Eduardo mesmo, Laura? Então a gente vai colocar aqui. Certificamos que Laurinha adotou e é responsável oficial por Eduardo. Ao assinar o certificado, prometo dará o meu scrum. Adotados uma vida inteira de amor, carinho e diversão. Prometo ser sua melhor amiga para sempre. Dê a terra. Laura, dá sua assinatura aqui com o seu cabelo. Obrigada. Deixa eu pôr aqui nele agora. Mostra lá, pessoal. Olha que lindo, gente. Gostou, Laurinha? Esse aqui é que no Coringa vai deixar você ter, né? Laura. Corre, Laura! Tchau, galera. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau.